Fala tropa, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você tá assistindo o meu vídeo Pessoal, vem aqui mostrar um detalhezinho que tá acontecendo no Quai, muitas pessoas estão perguntando Tá falando como é que é isso, como é que é aquilo, que eu não sei, como é que é esse bagulho e tal Vamos lá, o que que acontece? É essa opçãozinha aqui, uma nova atualização que o Quai botou Esse aqui é meu perfil, pá, e vamos aqui nessas três setinhas aqui de cima, esses três pontinhos Central do criador, valeu? Aí apareceu esse lance aqui, essa parada aqui Um mimo para o criador, tá vendo? Aí você vai clicar aqui achando que vai ganhar alguma coisa Não, ainda não, calma, segura, relaxa Tá zero, sabe por que tá zero? Porque eu ainda não sou contratado, não sou verificado E não sou um influenciador em alta, entendeu? Bom, pra você ganhar alguma coisa, você que é influenciador Ou alguma coisa assim, né, tem um engajamento alto na plataforma A pessoa vai ter que vir aqui, deixa eu ver aqui, se eu vou em alguém que tenha essa paradinha, esse negócio Aqui, nessa moça aqui, né, sabe por que ninguém Vamos aqui nessa moça aqui, que ela já explica legal mesmo Vamos vir aqui nessa setinha, tá? Ó, tem o coração, tem a parte dos comentários E nessa setinha aqui, ó, cliquei, tá vendo? Mimo? Onde tá escrito Mimo Depois de copiar link, baixar, salve e Mimo A gente vai vir aqui, tá? Você, no caso, se você quiser presentear Vamos dizer assim, dar uma gorjetinha pro criador Você vai vir aqui E são esses valores R$4,90, R$10,90, R$39,90 Enviar Mimo Conclusão, enviar uma gorjeta ou um presente Essas paradas mesmo Vamos lá, enviar seu Mimo Aí você tem esses valores aqui, ó, entendeu? Se tiver cartão Entendeu? Tem que Assim que você comprar, botar Comprar com o clique Você já vai tá comprando, entendeu? No caso, esse É interessante Você vai tá comprando esse valor Pra poder tá presenteando Ou dando uma gorjetinha pro criador Valeu, pessoal Mas isso aqui é só pra quem é verificado Ou tem um engajamento alto na plataforma Portanto, se eu vim aqui em outros vídeos, ó E vê Calma aí Vou clicar aqui Ó, não tem Tá vendo? Não tem Nossa, altão, velho Vamos aqui ver de novo Embora o engajamento é pra ela apareceu Aquilo dali Se você for contratado ou verificado As pessoas vão te presentear Entendeu? Vão te dar uma Vamos dizer assim, uma gorjeta Entendeu? Pelo seu bom conteúdo, pá E fora isso Entendeu? Pra quem não sabia É essa parada aí mesmo Valeu, tropa Boa tarde pra geral aí Boa noite Bom dia Fica com Deus Forte abraço Não esqueça de deixar seu like Curta Sigam Compartilha Valeu Deus abençoe geral aí Não esqueça de deixar seu like